...e tem uma convivência, uma convivência social entre nós. Na municipalização, o município faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e para isso precisa estar formalmente integrado. Então, é o que o major falou de todos os espaços que foram dados e a prefeita para que chegasse esse momento. Municipalizar significa assumir as responsabilidades preconizadas pela lei, criando condições favoráveis à locomoção no espaço público, assegurando o direito de ir e vir. O Júlio nunca pode deixar de lado esse pensamento. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ter o meu direito de ir e vir e eu tenho que respeitar o direito de ir e vir dos outros. Que muitas vezes, numa sociedade que a gente vive, a gente vive sempre apressado. Se o dia tivesse 25 horas, não daria tempo para a gente fazer tudo o que a gente faz. E aí a gente está no trânsito sempre apressado, o que faz com que a gente se torne egoísta. E aí a minha pressa é mais importante do que o carroceiro que vai ali à frente, levando uma mudança. Porque o dono da casa só tinha dinheiro para pagar um carroceiro. E o carroceiro tem o mesmo direito que eu tenho no trânsito. E pelo meu egoísmo, porque eu saí atrasada de casa, eu quero que o carroceiro ande, que o burro ande muito mais rápido do que ele consiga. Então, o direito de ir e vir é de todos e é garantia da Constituição Federal e garantia do Código de Trânsito Brasileiro. Direitos iguais para todos. Não aqui, mas em outros momentos a gente sempre trabalha com o Código de Trânsito no seu artigo 29, quando ele diz que, respeitados as normas de circulação e conuta, o veículo de maior porte é sempre responsável pelo veículo de menor porte. Para os agentes de trânsito que já estão balançando a cabeça. Então, a gente que está no veículo maior, a gente tem que cuidar da segurança do menor. O objetivo ainda da municipalização, realizar a gestão do trânsito de nossa cidade, assumir as questões relacionadas ao pedestre, à circulação, ao estacionamento, à parada de veículos e animais, implantar e manter a sinalização. Então, é obrigação a partir de agora do município. E aí, os recursos que não vêm para o município antes, eles vão vir agora para que seja o município responsável por fazerem todo esse trabalho. Oferecer é obrigação do trânsito municipalizado. E aí, eu quero parabenizar a prefeita que já se antecipou a pedir que se faça alguma coisa, porque realmente é necessário que se faça alguma coisa em locais que a gente já sabe que são locais de muitos acidentes. Então, se o local é de muitos acidentes, é necessário que se tome uma providência. Porque quem se acidentou ou quem faleceu hoje foi uma pessoa ou ontem, amanhã pode ser qualquer um de nós. E a gente tem que cuidar, em primeiro lugar, é da nossa manutenção de vida. Como eu falei, não adianta a gente ter inteligência, ter recursos, ter status, se a gente não tem vida. Amanhã ou depois, morre um acidente. Então, se a gente sabe qual é o ponto do município que é mais propenso ao acidente, é necessário que aí o órgão municipal de trânsito, no seu setor de estatísticas, ele vai ter como acompanhar os locais que mais acontecem e acidentes em que ele pode ser feito. Realmente, esse trecho da 232, que conta que será necessário que se faça com urgência alguma coisa. planejar e executar ações que promovam o exercício da cidadania no espaço urbano, de modo que todas as pessoas usam fundo o seu direito de ir e vir. E aí, cada um de nós é multiplicador quando sair daqui para aqueles que não vieram. Por quê? Porque ao longo desse próximo mês de implantação, como a pessoa falou, já vem sendo feito um trabalho de parceria com o Detran, há dois anos, este é o terceiro ano, de ir lá para as escolas fazer palestras, fazer trabalhos. Vocês puderam acompanhar através das imagens. Mas, neste mês, também vai ser intensificado o trabalho de orientação nas escolas, de orientação. Por quê? Porque as crianças, elas não são condutores hoje, mas são pedestres. E, como pedestres, elas precisam saber se conduzir no espaço. Elas também são pessoas que elas podem incentivar, corrigir, criticar, educar os pais. É muito difícil. E aí, o vereador falou assim, era preciso doer no bolso dos adultos. Porque é muito difícil educar um adulto que já tem tudo na cabeça programado. Mas, as crianças conseguem fazer isso por constranger o adulto. E aí, a gente, na escola, além de a gente educar o aluno para ser pedestre hoje, motociclista ou condutor de algum veículo amanhã, a gente ainda faz o papel de fazer com que ele, lá na casa dele, ele consiga repassar as informações que ele tem na escola. Esse é o nosso papel de educador. Essa é a nossa missão de educador. Cuidar da segurança, devido a todos. E, infelizmente, nós, povos ocidentais, a gente deixa um pouco de lado a nossa segurança. Não é tanto prioridade, mas cuidar da nossa segurança e cuidar da cidadania. Bom, cuidar da segurança, a gente precisa olhar o que é que está acontecendo. Hoje, a gente tem dados do Comitê Regional de Prevenção de Acidentes de Motocicletas. O CRPAM, a GERES, Pesqueira é um município que pertence a GERES, a 4ª GERES de Caruaru. E eu tive a oportunidade hoje de conversar com a gerente da GERES para pegar esses dados mais atualizados dos acidentes durante esse ano. Se a gente observar, durante esse ano, de janeiro a agosto, foram 83 acidentes. Não são o número de mortes, graças a Deus. São o número de acidentes. São o número de acidentes que aconteceram. 53 com motocicletas, aquele que eu falava sobre a frota. Quanto maior a frota de veículos de duas rodas, mais os acidentes acontecem com esse público. Com bicicletas 7, AP6, com automóveis 11, de tração animal 3, desconhecido, aquele que chegou no hospital, mas não foi identificado qual era o veículo que ele estava. E veículo pesado, tratores, máquinas, um acidente. Um total de 83, segundo a CRPAM da Quarta GERES. E um número que é constante, não só em Pesqueira, como em Pernambuco, como no Brasil, como no mundo, esse número de acidentados, ele ocorre numa proporção maior do que 75% com o sexo masculino e do sexo feminino. E aí a gente vê também, que tanto em Pesqueira, quanto em outros municípios, há uma manutenção de 75% a 78% de acidentes com motocicletas. Então, para que a gente tem dados do CRPAM aqui? Daqui a uns dois ou três meses, a gente já vai ter dados do órgão de trânsito municipal. Para que a gente quer saber os acidentes que acontecem? Para entender, para lidar, para salvar vidas. O nosso objetivo de ser humano, não é de prefeito, não é de vereador, não é de secretário, é de ser humano, é salvar a vida de um filho. É fazer algo para que alguém se livre de um acidente cego, de um acidente gravido. Bom, a gente faz isso e deveria fazer muito mais se a gente usasse a ética, né? Mas, infelizmente, o povo brasileiro, nós brasileiros, a gente não tem tanta ética. A gente vai mais na lei, a gente só obedece a lei, né? A multa, o guarda de trânsito, o agente de trânsito. Nós não precisaríamos de leis, de multas, se nós fôssemos pessoas éticas. E a ética, a gente quer saber como é que a gente usa a ética? É só com um ditado popular. Não precisa os grandes filósofos falarem com a gente que é ética, não. A gente usa a ética sempre com um ditado popular. A gente usa um ditado que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Mas o que é que a gente faz? A gente se livra de alguma coisa se tiver uma multa. Eu sei que aqui tem uma escola, várias escolas nessa rua, né? Eu sei. Vendo o meu carro, não precisa ter uma lombada eletrônica. Não precisa ter uma placa de fiscalização para eu reduzir a velocidade. Eu sei que escola tem criança. Eu sei que crianças são extrovertidas, ainda não têm um senso de responsabilidade. E pode sair uma a qualquer momento e eu posso provocar um acidente. Mas eu não faço, não uso a ética. Eu preciso de ter uma lombada eletrônica, de um barbal, de um agente de trânsito para dizer que eu faça aquilo que é minha obrigação de fazer enquanto ser humano. Nós somos seres diferenciados. Deus nos colocou ali diferenciados. Nós não somos igual um cachorro ou uma papa. Somos animais que raciocinamos. Racionais. E muitas vezes a gente deixa de lado a preciosidade que Deus fez para o ser humano. Nós somos todos os animais que raciocinamos. Obrigado.